Se tiver alguma coisa, me fala, só não puxa, tá? Se tiver alguma coisa, não puxa, tá? Se tiver alguma coisa, não puxa, 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 não puxa. Se tiver alguma coisa, né? Se tiver alguma coisa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa. Vou colocar pra lavar com o alvejante É a única coisa que eu tenho Compre um lisoforme também Um sprayzinho Lisoforme? Onde eu compro isso? Mercado ou farmácia? Mercado ou farmácia? Se não tiver no mercado, comprar na farmácia Eu vou passar no ar que eu moro em frente Chama lisoforme? Lisoforme, aham Aí eu posso passar no tênis por dentro? Pode, aham Pra ajudar na higienização, tá? É porque pode cagir também, não pode? Sim, pode caginar Boa Tá tranquilo? Se queimar, eu aviso, tá? Tá esquentando? Esquenta, né? Mas tá queimando? Não É que tá sensível, né? O laser é pra fazer a regeneração tessidual? Esquentar muito, tu fala, tá? Não Tchau, tchau. Tá tranquilo?